TVC 2 de volta agora às 6 horas e 53 minutos e a gente volta a falar da repatriação dos brasileiros que estão em Wuhan, na China, porque o governo federal confirmou agora há pouco que a quarentena vai ser realizada aqui em Anápolis e a Camila Rodrigues traz mais informações para a gente. Pois é, o governador Ronaldo Caiado também confirmou essa informação, que essa quarentena será realizada na base aérea de Anápolis. O número de brasileiros que serão repatriados, que virão aqui para Anápolis, aqui para Goiás, em Anápolis, ainda não foi divulgado. Eles devem chegar aqui no Brasil na manhã deste sábado e eles virão em dois aviões que compõem a frota presidencial, só que eles não são usados pelo presidente. Esses aviões, cada um abriga e tem a capacidade de abrigar 30 pessoas. As equipes médicas do Ministério da Saúde vão acompanhar esses brasileiros durante todo o trajeto. Mas antes deles saírem lá da China, eles vão passar por vários exames. Quem não manifestar sintomas da doença, podem ser repatriados, então devem voltar para o Brasil. E por que é importante que eles fiquem em quarentena? Porque os sintomas dessa doença demoram até 7 dias para manifestarem. Então por isso que eles precisam ficar nessa quarentena, que deve durar até 14 dias. Então essa quarentena vai ficar mesmo, de fato, na base aérea de Anápolis. Quem manifestar algum sintoma durante esse período deve ser levado para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Quem não manifestar nenhum sintoma é liberado para seguir com a sua vida normalmente. Lembrando que a base aérea é uma área do governo federal e que as pessoas que estiverem nessa quarentena não terão nenhum contato com a população de Anápolis. E vale reforçar também o que o governador disse no início do jornal, que é dever do Estado abrigar essas pessoas, dar condições para essas pessoas se recuperarem. Eba. Isso mesmo, Camila. Obrigada. Boa noite para você.